Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar mais um desafio Renzi. E o que é Renzi? O que é Renzi? Renzi é um shopping online, onde você encontra os melhores produtos pelos menores preços. E tudo isso em um só lugar. Então o que vocês estão esperando? Assiste o vídeo primeiro e depois corre lá e aproveita. E aproveita. Eu vou deixar o link aqui embaixo, daí fica mais fácil pra vocês entrarem lá, pra vocês aproveitarem. Ok? E eu tô aqui com a participação muito especial do Juninho, que tá aqui com as metas dele. Deixa a mamãe mostrar. Que tá aqui com as metas dele para o próximo ano. Depois eu mostro pra vocês bem direitinho, tá? Mas ele tá aqui vestido com as metas de 2018. Antes de eu começar a escrever aqui as minhas metas, eu quero falar pra vocês que... Das minhas metas de 2017, eu realizei uma que fazia muito tempo que eu tava lá, gente. Todo ano colocava na meta e não corria atrás. Então se você não correr atrás, não adianta, não vai resolver. Todo ano eu ia lá, fazia. E esse ano, enfim, eu consegui. Gente, eu sei. Pra algumas pessoas você pode dizer, nossa, mas você já tá muito velha. E mesmo assim, esse era um desejo meu. Poxa, eu parei estudar muito cedo. E eu parei estudar por uma opção minha, porque pela minha mãe eu tinha terminado a minha faculdade. Mas não, eu não terminei o meu ensino médio. Mas esse ano, enfim, eu realizei esse desejo. Eu concluí meu ensino médio. Não é tarde demais. Eu tô com 37 anos hoje, estou apta a fazer uma faculdade. Porque eu acho que aprender nunca é demais. Então, vamos lá, gente. Arrega essa manga e vamos lá. Sem orgulho, é tudo bonitinho. Pra 2018, eu vou dividir com vocês 5 metas minhas que eu acho bastante importante. O primeiro é ser grato. Por tudo. Pela minha vida, pelo ar que eu respiro, por ter acordado, pela minha família. Eu sou muito grata. E eu agradeço, eu acordo. Bom dia, obrigado pelo meu dia. Obrigado pela minha vida. Eu agradeço mesmo, de verdade. E todas as outras coisas que eu sempre quis foram chegando, foram acontecendo. Coisas que eu imaginava. Não, isso é muito distante. Vamos ser grato sempre. A segunda meta muito importante, que eu tô sentindo muita falta, é gerar renda. Gerar renda, gente. Ter um salário por mês. Ter um dinheiro pra você contar no final do mês, sabe? A terceira coisa não menos importante, muito importante, que eu tô nela aí. Gente, se a gente não sonhar, não vai realizar. Então, vamos lá. Vamos colocar na meta, já que é pra terminar o ano que vem. Então, vamos lá. Ganhar o desafio Renzi. Essa é uma meta. Eu tô correndo atrás, tô me dedicando, tô fazendo meus vídeos. Da minha parte, tá tudo certo, gente. Tô tentando melhorar cada vez mais. E vamos lá, vamos ver. É uma das minhas metas pra 2018. Quatro é cuidar de mim, gente. Cuidar de mim. Hoje eu estou com o meu bebê com dois anos de idade e eu meio que me deixei de lado. Vocês são mãe e vão entender. Pode ser que eu tenha me deixado de lado por muito tempo, não sei. Mas eu tô sentindo muita necessidade de cuidar de mim. Então, eu vou cuidar de mim, sabe? Cuidar com o meu cabelo, com a unha, com a roupa. Cuidar de mim. A quinta coisa é cuidar do meu canal. Quero começar a gravar mais vídeos, a soltar de dois a três vídeos por semana. Quero colocar mais conteúdo no meu canal pra que ele cresça. Fazer aqueles vídeos todo dia, em ocasiões especiais. Que eu sei que vai acontecer, meu canal vai crescer e eu vou fazer. Depende de vocês. Se vocês quiserem me ajudar meu canal a crescer, é só se inscrever no canal já aí. Tá? Obrigadão. E vocês já sabem, se escutaram algum barulhinho durante o vídeo, que é o meu bebê, que ele tá por aqui, gente. Eu não posso fazer nada. Ele também participa aqui do canal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham um 2018 maravilhoso. Que vocês consigam realizar as metas de vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijo.